Criar uma colagem. Vou abrir novamente aqui. Vamos precisar ir em gerenciamento, porque a parte de criação fica em gerenciamento. Então, eu vou apertar em gerenciamento. E eu vou criar aqui agora uma colagem. Está vendo? Eu quero criar uma colagem. Vamos lá. Apertei. E ele vai abrir novamente a pasta de todas as nossas fotos. Está vendo? Aqui tem todas as nossas fotos. Se eu pegar aqui, tem foto aqui. De quinta-feira, 5 de janeiro agora de 2023. E se eu descer aqui, lá embaixo, eu tenho foto de dezembro de 2015. Está aqui. Então, ele mostra a pasta com todas as nossas fotos do Google Fotos. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma colagem das fotos também da minha filha. Eu vou pegar essa daqui, ela fazendo careta. Não reparem. Minha filha adora fazer careta. Está bom, gente? Ela só tem dois aninhos. Então, ela coloca a terror aqui em casa. Está vendo? Eu estou selecionando. Estou marcando as fotos. Pronto. Selecionei 5. Vou pegar aqui mais uma fotinha dela. Deixa eu descer aqui. Cadê aqui? Pronto. Vou pegar mais essas três fotinhas aqui. Oito. Vou pegar mais duas para completar dez. Nove e dez. Pronto. Selecionei dez fotos. Só que ele não está me dando a opção de criar. Por quê? Eu acredito que seja muita foto. Eu vou desmarcar. Vou desmarcar. Foi isso mesmo. Se eu colocar dez fotos, onze, doze, ele não deixa criar. Está vendo que aqui em cima o criar ficou cinza? Não está azul. Se eu apertar aqui, não dá nada. Eu estou apertando com o meu mouse. Eu estou com o meu mouse e ele apertando. Deixa eu voltar para ali. O meu mouse está aqui. Eu estou apertando. Ele não deixa criar. Por quê? Eu selecionei muita foto e dentro da colagem não vai ficar legal. Então, eu preciso desmarcar algumas fotos. Pronto. Selecionei nove agora. Então, com nove fotos, ele autoriza a gente criar. Então, eu vou novamente apertar em criar. Criar. Tem que esperar que ele está carregando. Criando a colagem. Vamos aguardar. E olha o que ele fez. As nove fotos estão aqui. Isso aqui é uma colagem. Lembra que eu falei? São várias fotinhas que ele vai montando. Aqui, a colagem. Taylor, você colocou nove. Eu quero sete. Sem problema. Você vai selecionar sete fotos. E ele vai gerar essa colagem aqui também. Eu vou fazer novamente com menos. Com uma quantidade menor de fotos. Vou voltar aqui. Vou lá novamente em gerenciamento. Vou pegar aqui em colagem. E vou selecionar aqui aleatório mesmo agora. Essa aqui. Uma. Cadê? duas, três, quatro, cinco. Por exemplo, aqui. Que está em família. Está eu, minha esposa e minha filha. E vou lá agora em criar novamente. Selecionei cinco fotos. Vou lá em criar. E ele está criando a colagem. Vamos lá. Aqui, está vendo? Ele criou a colagem. Criou a colagem que nós selecionamos as fotos. E aí, ele automaticamente coloca as fotos. Estas duas aqui ficaram maiores. Está vendo? Ficaram maiores. E essas três aqui, um pouquinho menor. Está vendo? Então, é dessa forma que a gente cria a colagem. E daqui, vamos lá, Taylor. Beleza. Eu criei a colagem. E como é que eu faço para compartilhar isso, Taylor? Eu vou deixar só no meu Google Fotos? Não. Então, você pode vir aqui e compartilhar com qualquer contato seu. A foto, ela já está aberta. Então, eu vou vir aqui. Aqui em cima, tem um íconezinho de compartilhamento. Esse íconezinho aqui. Ele também é universal. Deixa eu limpar o que ficou em cima. Esse daqui. Ele também é universal. Em todos os computadores. E celulares. Qualquer equipamento. eletrônico, que seja voltado para a tecnologia como celulares e computadores. Ele vai ter esse íconezinho aqui, se for um item para compartilhamento. Então, eu vou apertar em compartilhar. Olha as opções que ele já dá aqui. Olha só. Ele nos dá a opção da gente enviar no Google Fotos para... Aqui eu posso colocar pesquisa por nome, telefone ou e-mail. Está vendo? Ele tem aqui acesso aos meus contatos. Ele tem aqui, ó. Eu posso criar um link. Se eu apertar aqui em criar um link, eu posso criar esse link. E esse link eu posso mandar pelo WhatsApp, por exemplo. Para outra pessoa ver a foto que eu criei. Eu posso compartilhar pelo Facebook. Ele disponibiliza aqui. A gente compartilhar pelo Facebook. E eu posso compartilhar aqui também, que ele disponibiliza, pelo Twitter. Está vendo? Twitter, particularmente, eu não tenho. Então, é algo que eu vou ficar devendo para vocês. O Twitter. Então, aqui eu vou selecionar, por exemplo, um e-mail aqui para eu compartilhar. Vou compartilhar aqui com um e-mail. Vou colocar aqui um outro e-mail que eu tenho. É o Vinicius068, que é esse aqui. ViniciusTaylor068.gmail.com Vou apertar aqui. Apertei e marquei. E eu posso dizer alguma coisa. Eu posso escrever aqui. Olha a opção que ele dá, gente. Estou compartilhando a foto e ele ainda me deixa escrever. Vou colocar aqui. Olha. Olha. Deixa eu pensar aqui. Olha a arte que eu criei. Ponto. E vou ver que agora é enviar. Que é essa bolinha azulzinha aqui. Está vendo? No WhatsApp é uma bolinha dessa, porém verde. Aqui é uma bolinha dessa azul. Está vendo? Que é para enviar. Pronto. Ele está enviando. Pronto. Compartilhada. Está vendo? Já está compartilhada. Teilo, mas e aí? Você me mostrou como é que compartilha. Vamos ver se realmente compartilhou. Eu vou abrir esse meu outro e-mail aqui. Tá? Que é o meu outro navegador aqui. Eu vou abrir ele para a gente ver como é que ela aparece. Vou abrir. E vou vir aqui também para abrir o Google Fotos por aqui. Vamos ver como é que ela fica. Perdão. É, no Google Fotos. Perdão. Isso aí. No Google Fotos. Vou abrir. Ok. Vou vir aqui em continuar. Pronto. O Google Fotos organiza suas fotos por rosto. Eu quero permitir, tá? Vou apertar em permitir aqui. Pronto. Nessa conta aqui, gente, eu não tenho nenhuma foto. Eu não tenho nada. Está vendo? Por que eu não tenho nada? Essa conta aqui eu criei. Só para quando eu fiz uma live aqui para a gente criar uma conta no Google. Então, eu criei só para a gente ter. Só que aqui, ele já está me marcando aqui. Em compartilhar, está mostrando que tem um. Deixa eu apertar para ver o que tem aqui. Compartilhar. Olha o que já tem aqui. Está vendo? E eu, Vinícius Taylor, compartilhei essa foto aqui com esse contato. Então, se eu quiser abrir, é só eu venho aqui e abri. Apertei. Pronto. Apertei. E olha o que eu comentei. Está aqui. Olha a arte que eu criei. Está vendo? Apareceu aqui. E a foto. E aqui eu posso comentar também. Fala. Nossa. Que legal. Pronto. E posso vir aqui e responder. Respondi. Vai aparecer dois Vinícius Taylor, porque os dois nomes, né? Essa conta aqui é a conta anterior. E essa daqui é a conta que eu entrei agora, no qual nós vimos a arte compartilhada. Está vendo, gente? Então, é dessa forma que a gente faz para compartilhar alguma foto. Aqui eu compartilhei a colagem que nós criamos. Mas eu podia compartilhar qualquer outra foto. E era desse jeito. Tá?